Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, depois de um longo e tenebroso inverno, a Câmara Municipal de Nova Friburgo resolve despertar a fim de elaborar um projeto e proibir que a concessionária de transporte público a Friburgo Auto Ônibus, a Rainha da Sucata, continue praticando a dupla função no município de Nova Friburgo. O que é a dupla função? O motorista faz o papel, além, lógico, de motorista, também de trocador. Ele acumula as duas funções. Os vereadores alegam, em razão do projeto que foi encaminhado para a sanção do prefeito Marcelo Crivella, em que foi considerado constitucional o projeto, sendo sancionado em lei. Então, os vereadores resolveram apresentar o projeto em Nova Friburgo. Poderia já ter feito isso antes, antes que a Rainha da Sucata mandasse uma grande quantidade de trocadores no município de Nova Friburgo, ficando só com o motorista que acumula as duas funções. Ele é trocador e, ao mesmo tempo, motorista. Mas, como já disse, antes, tarde do que nunca, os vereadores despertaram, até que fim que a gente vê uma ação que beneficia a comunidade e não a concessionária Friburgo Auto Ônibus. Mas também depois dessas prisões que vêm ocorrendo, envolvendo a questão da fé transporte, em que os caciques da política, como Paulo Mello, Pisciani, estão atrás das grades. Mas, naturalmente, é melhor estar do lado do povo do que estar do lado dos poderosos, porque pode dar cadeia, né? Não estou dizendo que tenha a mesma coisa em Nova Friburgo. O fato é que a Rainha da Sucata é extremamente beneficiada em nosso município e, infelizmente, muito pouco se faz em prol do nosso povo e da nossa gente. seja pelo valor da passagem, seja pela falta de fiscalização e sanção em termos de multa em função das infrações praticadas pela Rainha da Sucata em Nova Friburgo. De qualquer forma, o projeto vai ser bem-vindo pela comunidade e esperamos que seja aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefiro. Nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Tchau. 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 Tchau.